Olá, caminhantes! Sejam muito bem-vindos a esse canal e ao Hipódromo da Tablada, que é reconhecido como Patrimônio Histórico e Cultural de Pelotas. E se você quer vir com a gente, já sabe, é só se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e bora lá! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje o urbanista caminhante começa aproveitando essa sombra e esse banquinho gostoso pra descansar um pouquinho. E se você tá achando estranho a gente já começar o episódio descansando, calma que eu te explico. Essa aqui é a segunda parte de um passeio temático que a gente tá fazendo, que é uma homenagem não só à Semana Farroupilha, mas também ao melhor amigo do Gaúcho. E pra isso, a nossa primeira parada foi aqui, no Parque Ildefonso Simões Lopes. E o episódio com todo o nosso passeio aqui no parque vai ficar linkado aqui em cima no card. Só que aí é que tá o problema. A gente não conseguiu completar nossa missão. Viemos homenagear o cavalo. E onde é que tá o cavalo? O que acontece é o seguinte. Ainda não é época de expofeira aqui. A expofeira acontece só em outubro. Só que hoje a gente encontrou outros tipos de animais por aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu tô falando. Vou deixar um spoilerzinho desse episódio. Achamos um representante equino, mas não é bem isso que a gente tá procurando ainda. Presenciamos um show de animais na arena, mas ainda tá meio estranho. Nada aqui. E nada aqui também. Então a nossa estratégia agora é ir no Jockey Club, que fica aqui do lado. O hipódromo do Jockey Club aqui de Pelotas é conhecido como Hipódromo da Tablada. E ele foi reconhecido como bem integrante do patrimônio histórico e cultural do município lá em 2001. E uma curiosidade. Durante a edição de 2021 da expofeira, depois de uma ausência de mais de 50 anos, houve o retorno da raça puro sangue inglesa aqui pra expofeira. Esses animais vieram do Jockey Club e são uma raça especial criada pra corrida. O julgamento mesmo aconteceu lá no Jockey Club, mas dois exemplares mais dóceis vieram aqui pro parque de Alfonso e Simões Lopes. Bom, mas o resto da história a gente conta no caminho. Vamos ver se a gente tem mais sorte dessa vez? Bora lá! Tchau! 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 Pessoal, aqui nós estávamos seguindo pela Avenida Fernando Osório e vamos dobrar à direita aqui nesse posto de gasolina pra pegar a Avenida Salgado Filho. I always should have stayed, yeah Is this really happening? I can't believe it's true I'm just as surprised to see you Is this really happening? I can't be too sure I wonder I'll be yours I'll be yours Agora aqui na rótula a gente pega a esquerda pra entrar na Avenida Zeferino Costa Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Jockey Club de Pelotas E esse aqui é nada mais nada menos do que um dos hipódromos mais antigos do Brasil Foi fundado em 22 de junho de 1930 O Jockey Club aqui de Pelotas surgiu através da iniciativa de um grupo de amantes de Turf Que era liderado pelo Coronel Zeferino Costa Filho Então já está explicado também o nome da avenida aqui onde a gente está E como vocês podem ver, infelizmente está fechado Mas somos brasileiros E o que o brasileiro faz? Dá um jeitinho Calma que a gente vai mostrar pra vocês como é que é o hipódromo Bora pra Avenida Zeferino Costa de novo Então pessoal, voltamos pra Avenida Salgado Filho E esse aqui é o estacionamento de uma grande loja de departamentos Só que o nosso foco aqui é esse Daqui a gente consegue ver a pista de corrida do hipódromo E a gente deu sorte pessoal Porque não é dia de corrida aqui Mas tem um cavalo em treinamento na pista Mas voltando à história do Jockey Club Essa entidade tinha a princípio o objetivo de promover o melhoramento do puro sangue inglês Até porque pra quem não sabe A origem do Turf como a gente conhece hoje É inglesa, veio lá na Inglaterra Isso foi lá no final do século XVIII e no início do século XIX Aqui no Brasil as primeiras corridas de cavalo começaram a acontecer na década de 1810 Isso lá na cidade do Rio de Janeiro Por aqui, em 19 de setembro de 1933 Foi lançada a pedra fundamental do pavilhão aqui do hipódromo Além disso, nesse mesmo ano também aconteceram A demarcação das pistas e o nivelamento do terreno O que deu início às obras do hipódromo O pavilhão central foi inaugurado em dezembro de 1934 E em março de 1936 nasceu o grande prêmio Princesa do Sul Com uma premiação de 20 mil réis pro primeiro colocado E aqui pessoal, a gente tá uns 2 quilômetros mais ou menos do aeroporto internacional de Pelotas Ele fica na mesma avenida que dá acesso ao hipódromo E no que termina a pista de corrida aqui já começa a pista de pouso logo ali Esse avião que tá vindo aqui já tá fazendo aproximação pra pousar Então vamos seguir um pouquinho mais pela avenida Pra ver se a gente consegue visualizar o início da pista de corrida A gente consegue visualizar o início da pista de corrida Paralela à avenida está a pista de corrida do hipódromo, que é uma pista oval feita de areia, com 1.650 metros de volta fechada e 22 metros de largura, o que faz dela uma das maiores pistas em perímetro do interior do país. E aqui pessoal ficam os starting gates, também conhecidos como boxes ou partidores, que nada mais são do que essa estrutura que dá a partida do páreo. E aqui a gente vai avançar um pouquinho só para mostrar para vocês como nós estamos bem pertinho do aeroporto. Toda essa extensão aqui de muro mais alto já pertence ao aeroporto. E já que a gente entrou nessa temática de avião, olha aí de cima o nosso trajeto desde o Parque Ildefon Simões Lopes até aqui o aeroporto. Só para a gente se localizar, Ah, aqui nós estamos a mais ou menos 7 quilômetros do centro de Pelotas. E rapidinho assim a gente já está no aeroporto internacional João Simões Lopes Neto. Mas aí já é uma história para um outro episódio. A gente se vê caminhando por aí. Tchau, tchau! E aí 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 E aí